O Comissário da Polícia Nacional e Diretor-Geral do Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, Adolcínio Lutocuta, destacou a importância da população sentir-se segura com o método de denúncia anônima, tendo destacado que a instituição que lidera tem sabido dar solução aos casos que recebe. Adolcínio Lutocuta teceu tal explicação ao falar a ANGOP sobre a importância da denúncia anônima. As denúncias anônimas servem para os órgãos de segurança como um barômetro daquilo que está dentro das cifras negras, daquilo que acontece nas comunidades, mas que de uma ou de outra forma, por um ou por outro motivo, as pessoas não vão à esquadra apresentar queixa e esses números ficam nas cifras cinzentas. Então as denúncias anônimas servem para que as forças de policiais ou as forças de segurança tomem conhecimento do que está a acontecer na sociedade por forma anônima em jeito de denúncia dos cidadãos. O comissário destaca a faixa etária e principais casos de denúncia anônima que o Centro Integrado de Segurança Pública mais recebe. São vários, são vários. Temos casos de burlas, casos de associação criminosa, casos de venda de estupefaciente e alguns casos até também de violência doméstica. Os que fazem denúncias anônimas são as pessoas adultas. A partir dos 25 ou 50 anos, esse é o número, a franja das pessoas que mais denunciam. Para nós, toda denúncia é credível. Toda denúncia é credível, nós não excluímos nenhuma denúncia, recebemos as denúncias e encaminhamos para os órgãos que têm que dar o devido tratamento e estes vão confirmar ou não a existência de um determinado problema. Nas nossas estatísticas, nós temos mais homens. Estamos com uma média de 75% de denúncias de homens e 25% do sexo feminino. Inaugurado a 30 de dezembro de 2019, o projeto CISP é de âmbito nacional. Atualmente já conta com três centros na província de Bengala, Uambo e Uila. A visão e trabalho do Executivo é que, a nível do país, todas as províncias tenham centros provinciais. O CISP foi implementado para prestar apoio aos órgãos operativos. O mesmo recolhe as informações, dá o seu devido tratamento para posterior encaminhar aos órgãos de investigação. Diante da diferença de casos, o número para denúncias é único, 111. Aos nossos microfones, populares falam da importância que atribuem à denúncia anônima. É que ela tem um papel fundamental em não apresentar quem fez a denúncia. E a importância para nós é que seja um caso resolvido para quem fez a denúncia anônima. Temos que ter a coragem de poder fazer uma denúncia, pois essa denúncia não vai vir à nossa face, não virá os nossos nomes, pois vamos ajudar não só a nós, mas também aqueles que estão os nossos próximos. E na verdade é um serviço que vem a ajudar a população nesse sentido mesmo de não darmos a cara diante de uma denúncia. De acordo com o diretor-geral do Centro Integrado de Segurança Pública, o número de denúncias anônimas ainda não é o esperado. São muito baixos porque grande parte das questões que os cidadãos nos trazem são questões de emergência. São questões de emergência, são questões em que as forças devem ir já para o terreno dar o tratamento, como questões de incêndios ou questões de acidentes, deviação. E as questões de denúncia nós sentimos que os cidadãos ainda não fazem. Não fazem. Por isso há necessidade de se fazer um trabalho com as comunidades no sentido de os cidadãos puderem denunciar as práticas criminais ou outras práticas que preocupam a sua comunidade através do terminal de 111. O responsável relembra o caso de denúncia anónima que mais o marcou. Foi este ano ainda um dos últimos casos de denúncia que nós tivemos de um casal na centralidade do Quilamba, em que o marido mantinha a sua esposa em cárcere privado já por alguns dias. E a senhora conseguiu enviar uma mensagem a uma pessoa conhecida que fez a denúncia aqui aos nossos serviços e prontamente as forças locais conseguiram dar segurança ao cidadão. Satisfeito pelo trabalho que executa, o chefe de pelotão, Mário Kazanga, fala da responsabilidade que tem nessa missão. Sabemos que nós vivemos em Luanda e a dificuldade daqui é tanta. Você vem já preparado e mentalizado que vou trabalhar, vou encontrar as dificuldades e tenho que ter sempre em mente que vou ajudar os cidadãos. Mário Kazanga revela-nos mais do seu trabalho. De certo modo, nós temos as emergências e as denúncias. As emergências são aquelas que nós mais recebemos. Está a acontecer algo de imediato, um roubo, um furto na esfera da cidade de Luanda e não só mesmo fora das localidades. Independentemente da situação que tiver a ocorrer, nós temos que dar tratamento o mais rápido possível da mesma ocorrência e despachar as órgãos competentes, nesse caso externos, para intervirem imediatamente em função da situação que está a ocorrer. As denúncias que nós recebemos, pode ser de caráter público, vandalização de algum bem e muito mais. Logo, informamos ao nosso departamento, temos aqui do SIC ou o DIP, logo dão o dever do tratamento. Nessa missão, o sigilo é lei. Realmente, aqui o sigilo deve ser profissional, primeiro ponto. Alguém liga para denunciar algo que vai mal, nós temos que saber cobrir, ou seja, cobrir a imagem dessa pessoa. O professor não tem que hesitar, porque uma vez que quando se passa por assuntos do gênero e a pessoa não denuncia, estamos a prolongar com que esse mal continue a ser feito. Sempre, sempre, não morra em silêncio, denuncia mesmo. Os profissionais daquela instituição apelam a população a sentir-se tranquila e a aderir mais aos serviços de denúncia anônima. Somos profissionais capacitados, aconselho à população qualquer dificuldade ou qualquer situação que ocorrer nos bairros e muito mais, devem ligar para nós e nós vamos dar o tratamento em função da situação. O Centro Integrado de Segurança Pública é uma instituição que está à disposição dos cidadãos e que qualquer que seja o assunto que incomode um cidadão de forma particular ou a comunidade de forma geral, podem encaminhar o CISP, quer pelo Terminal 111 ou pelo nosso portal na internet, já agora é o www.cisp.gov.au, que nós teremos sempre operadores para conversar com essas pessoas e fazermos o devido tratamento da ocorrência. A comunicação denúncia anônima consiste numa forma de fazer chegar às autoridades competentes informações sobre a preparação ou o cometimento de crimes cuja denúncia possa pôr em risco a segurança do cidadão que transmita a notícia ou a segurança de terceiros. a segurança do cidadão que transmite a segurança do cidadão. Legenda por Sônia Ruberti